Alexandre XRE300 Mais um vídeo da saga de vídeos de passeio do final de semana Com GPS Motogrupo Guiados pelo Senhor É um vídeo de análise com o Colau Se inscreva no canal. 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 E vai cruzar porque vai para Prazeres. Se inscreva no canal. 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 Tem que ter cuidado porque tem um retorno ali. Tem que ter cuidado porque tem um retorno ali. Tem que ter cuidado porque tem um retorno ali. Aí tem esse vai e vem de carros aqui. Eu dou essas puxadinha. Eu diminuo a eficiência. Eu diminuo a eficiência. E aí E aí E aí E aí E aí E aí o pessoal já uma parte já... E aí o pessoal já uma parte já se dispersou. E o pessoal já uma parte já se dispersou. Cilindrada. E tem que ter cuidado a eficiência. E aí E aí pelo menos motorista foi cuidados 10 minutinhos, vou deixar o vídeo rolar mais um pouquinho até ali na frente e esse vai ser o último vídeo aí dessa saga de vídeos do passeio de fim de semana com GPS e motogrupo guiados pelo senhor aqui estamos passando sobre a linha férrea do metrô de Recife, ali tem uma estação eu usei aqui a técnica do contra-espeço você consegue fazer manobras evasivas com muita facilidade, isso claro né, depois que você se acostumar com o contra-espeço a primeira vez que você usa é assustador olha você, vence e aí, o que você acha do preço da gasolina e dos combustíveis em geral? as duas, uma né ou tá muito caro ou a gente ganha pouco e ainda tem as duas, as duas alternativas estão corretas né e aí, qual a tua opinião? cara, o bom de você ter uma moto com um motor mais forte assim veículo em geral motor mais forte não é nem pra você ficar correndo é pra você fazer uma ultrapassagem com segurança ou seja, você começa a ultrapassar e em poucos segundos você termina a ultrapassagem porque quando o motor é fraco, se estiver em uma rodovia por exemplo você começa a ultrapassar e pisa, pisa, pisa e parece que não vai terminar nunca a ultrapassagem estou falando pisar no carro né aqui você acelera eu já tive né uma CG 125 eu sei o que é isso eu tinha que igualar o motor ao máximo pra fazer uma ultrapassagem isso lá a 80, 100 por hora acho que 100 nem dava pra ultrapassar direito a minha era carburada aí aqui tem um fôlego pra fazer uma ultrapassagem tranquilamente eu já posso encerrar o vídeo por aqui deixa só eu aprumar ali na rodovia pra ficar mais seguro desligar a câmera tá ok vou agradecendo aí a sua participação no canal vou ligar aqui o ar condicionado que show de bola meu velho se você gosta dos nossos vídeos de passeio se inscreve aí deixa seu joinha valeu e aquele abraço até mais tills tchau 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 tchau